Eu estou aqui em alto do farol, que é o mesmo passeio que eu faço nas alturas Ai Jesus, ainda bem que tem um pouco de grávida, mas como é fácil que aqui em cima não é Mais uma vez eu inventando de subir Eu vou pegar um pouco de grávida, mas como é que eu faço, eu vou pegar um pouco de grávida